Vem cá 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 Vamos usar leite condensado E chocolate em seu corpo bronzeado Chega mais perto pra misturar Meu corpo no céu, o que é que vai dar? Em meia hora não vai apurar Melhor é ficar o dia inteiro Com o fogo do nosso amor Em meia hora não vai apurar Melhor é ficar o dia inteiro Com o fogo do nosso amor Feito brigadeiro 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 Feito brigadeiro